Como esqueceram bem o que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Fico com o pedaço de você em mim Pois eu quero te ver pra te encontrar Ah, ah, ah Eu quero O jeito que você faz a carinhão Por isso eu quero Como eu quero O jeito de eu amar que vai chegar Fazer noção do outro só pra mim A gente errou a música cangai escutar o negócio De novo, de novo, de novo, volta lá De novo não Como esqueceram bem o que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra lhe entregar Como eu quero Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz a carinhão Por isso eu quero tu as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz a carinhão Por isso eu quero tu as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz a carinhão Por isso eu quero tu as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz a carinhão Por isso eu quero tu as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim 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 Obrigado.